Música Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal Boca de Moriçoca pra vocês E eu sou o Duanclis Castro Alô você Exatamente esse nome complicado que vocês estão ouvindo E eu tô falando rápido porque eu quero Exatamente Entendeu? Desculpa, eu queria falar a grosso assim com vocês Tô te ligando só pra te dizer O interessante Palavra bonita É exatamente isso que eu queria falar Alô? Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre algumas situações que me deixam, sabe? Sabe aquele tipo de pessoa criança? O Deus, tchau Nossa, só não desligue, sabe? Talvez você seja um chato e nem sequer desconfia Chata Chata E eu vou falar pra você, pra você mesmo Eu vou falar pra vocês Talvez você mesmo nem se deu conta disso Mas você, você aí, pessoa que saia do outro lado Talvez seja uma pessoa chata Eu resolvi falar sobre você Meu Deus Sabe aquela pessoa que incomoda você? Perturba a sua paz Perturba o seu sossego alheio Você Da vida Transfusão Mas que perturba a sua paz Exatamente isso É o chato E o interessante, minha gente É que o chato, ele incomoda Sabe aquelas pessoas que ficam tirando sarro Mangando de você Tipo, curtindo da sua cara Por qualquer besteira Coríntia, meu Deus Eu vi aquela pessoa que fala demais o tempo todo perto de você Tava lendo um livro essa semana Falando sobre essas situações Deixa eu falar, por favor A verdade, na boa, eu... Ri demais Sabe aquela pessoa que ri o tempo todo Você pode falar que tirou 10 na sua prova Que aquela pessoa, ela vai dar risada Você pode falar que tá na UTI Em coma Morrendo Outra coisa Que me deixa fora do sério Sabe o que que é? Fofoca Fofoca Eu detesto fofoca Sabe aquelas pessoas que... Que ficam o tempo todo perto de você Talvez não falando de você, né? Alô? Alô? Deixa eu te falar Você não vai acreditar Vou te contar uma aula babada Sabe aquela menina? Eu não suporto, sabe? Aquele tipo de pessoa que fica fofocando Falando mal de outras pessoas Agora, pra finalizar, gente Eu quero falar uma coisa Que isso é um fator primordial Pra você identificar uma pessoa É chato E essa me deixa... Me deixa nervoso Não tô nem aí pra você O que você acha Mas eu vou falar É aquele tipo de pessoa folgado 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 Exatamente isso Sabe aquele tipo de pessoa que você Não convidou aquela pessoa pra ir na sua casa Ou quando ela chega na sua casa Ela já vai logo ligando a TV Meu Deus Ela já vai logo Deitando no sofá Colocando o pesão Abrindo a geladeira Então pra mim Isso é um cúmulo do absurdo Então me cuidado Essas são o tipo de pessoas chatas Que estão vivendo perto de você PESSOAS CHATAS Meu amigo Vá caçar um lote Pra você capinar Então é isso aí, galera Chegamos ao final de mais um vídeo Aqui no canal Boca de Muriçoca Beleza pra vocês Se você é novo aqui no canal Não deixe de se inscrever no nosso canal Curta este vídeo de montão Comente aqui embaixo Se você já passou por algumas situações De pessoas chatas na sua vida Você mesmo é um chato Tem amigos chatos Comente aqui embaixo Por favor, beleza? E compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Me siga nas redes sociais No Twitter, no Instagram No Facebook Beleza? Porque isso ajuda demais pra caramba E não se esqueça De compartilhar este vídeo Nas suas redes sociais Um grande beijo pra todos vocês aí Do canal Boca de Muriçoca Não deixe de se inscrever no nosso canal Curtir, compartilhar nas redes sociais E me adicionar no Facebook, gente Por favor Porque eu não sou chato, tá? Fui! Fui, galera Não é água Não é brincadeira, tá? Não façam isso em casa Que canseiro E aí Tres Tres O que é isso?